Eu falei um brega meu filho, essa é um brega rasgado Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando, guiando sua garra Eu já fiquei sabendo o que ela tá dizendo E vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço, ai, gostei Eu te faço de laranjinha, eu chupei você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço de laranjinha, eu chupei você todinha E você gostou Vamos embora, amor Deixa esse coro, por favor Vamos embora, amor Deixa esse coro, por favor Vem! Eu falei um brega rasgado, rapaz Pisa, riqueira Olha o Júlio Souza do Coral da Pressão Classique no talo Vem! Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Desgraçada, véi Mas o problema é seu marido que está procurando Guiando sua casa Eu já fiquei sabendo o que ela tá dizendo E vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço de laranjinha Eu chuprei você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço de laranjinha Eu chuprei você todinha E você gostou Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse corpo, por favor Ai, meu filho Essa e mais uma que eu já tô é bebo Brito Divulgações E aí E aí E aí E aí E aí